A Blitz educativa com distribuição do material da Rede Catarina de Proteção à Mulher aconteceu na tarde desta terça-feira no centro de São João Batista. Os carros eram parados e as mulheres recebiam material e explicações das policiais femininas. A Camila ficou atenta às informações que a policial repassava e fala da importância de projetos como esse. Sim, é bastante importante porque é igual ela falou, às vezes a pessoa está vivendo uma situação dessa e não tem noção ou acha que não é porque é igual fala, violência não é só física, é psicológica, é verbal também. A maioria vive verbal e acha que é normal e na realidade não é. Então é bem bacana um programa desse para conscientizar, às vezes até a gente pode não estar vivendo mas conhece alguém que está, então achei bem bacana mesmo. Bom, nós estamos aqui com a Ana Carla dos Santos, fala da importância de estar recebendo essa Blitz educativa e trazendo informações importantes para a mulher. Legal, bacana. Sempre importante divulgar esse tipo de informação para as mulheres principalmente que precisam. Bom, nós estamos aqui com a Sargento Laila para falar sobre essa Blitz que está acontecendo hoje aqui no centro de São João Batista. Uma Blitz trazendo material importante e falando sobre a Rede Catarina de Proteção à Mulher. Esse projeto aí que vem dando os frutos, resultados positivos, que vem salvando, vem ajudando a mulher aqui em Santa Catarina, né Sargento? Sim, o programa Rede Catarina, ele auxilia todas as mulheres com medidas protetivas. A gente atende todas as mulheres com medidas protetivas no estado. Aqui na região de São João Batista, Canelinha e Tijucas nós temos viaturas exclusivas para o programa, né? Mas agora, durante o mês de agosto, nós estamos durante a Operação Chamar, que é uma operação que está sendo deflagrada no país inteiro, vem do governo federal e é para conscientizar e combater a violência doméstica. Sargento, esse material que está sendo entregue hoje para as mulheres aqui, sendo entregue de mulher para mulher, né? As policiais femininas que estão fazendo essa entrega e já conversando com as mulheres aqui na Blitz, né? Isso mesmo, a gente preparou um material para elas saberem quais as formas de denúncia, os tipos de violência que elas podem estar sofrendo e os nossos canais de atendimento, né? Ali atrás a gente deixou um QR Code com acesso ao nosso aplicativo, né? Que é o PMSC Cidadão. Inclusive as mulheres que já são atendidas pelo Rede Catarina, né? Que tem a medida protetiva, elas têm acesso ao botão do pânico que é disponibilizado diretamente nesse aplicativo, né? Que é para chamar a viatura em caso de emergência de forma mais rápida, tendo a localização em tempo real dessa feminina, né? Então o pânfleto é bem explicativo mesmo para tentar da melhor forma, né? Diminuir esses índices aí de violência doméstica. Quem está aí em casa agora acompanhando a matéria e está ouvindo aí pela rádio, ela pode baixar inclusive, né? Tendo o seu celular, esse aplicativo aí é só procurar PMSC Cidadão, né? Isso mesmo, o PMSC Cidadão, dentro do próprio aplicativo nós temos vários informativos a respeito da violência doméstica. Tem um ícone ali que ele é exclusivo do Rede Catarina, a mulher clicando ali ela vai saber quais os tipos de violência, quais os canais de atendimento, o que ela pode fazer para obter ajuda, tanto de outros órgãos quanto da Polícia Militar. Então, você mulher que é vítima de violência doméstica, seja ela psicológica ou violência física, saiba que a Polícia Militar está aqui para te ajudar. Precisando de orientação você pode procurar qualquer uma das policiais femininas na Polícia Militar aqui do Vale, seja São João Batista, Canelinha ou Tijucas, também os nossos canais de atendimento online ou através de 190. Você vai receber todas as informações possíveis de onde buscar ajuda, seja ela ajuda psicológica, seja ela a ajuda da Polícia Militar. Denuncie, não se cale, nós estamos aqui para te ajudar. Obrigado.